Como falar da nossa princesinha, né? A Rafaelinha. Ela! A Rafaela é a Rafaela. Não tem adjetivos que possa compará-la. A Rafaela, take me away into the night. Out of the home of the streetlights and into a forest. I'll do whatever you say to me in the dark. I'm scared I'll be torn apart by a wolf in a mask. A familiar name on a birthday card. Blow out all the candles, blow out all the candles. You're too old to be so shy. He says to me, so I stay the night. Just a young heart confusing my mind. But we're both in silence. Why? I'm... Both in silence. Why? I... Pra mim foi uma surpresa muito grande, porque, como todos sabem, eu tive... Fui diagnosticada com câncer e não podia ter nenê. Então, quando eu fiquei sabendo que tava grávida dela, pra mim foi a glória. Porque é tudo que eu mais pedi pra Deus, que eu passasse por tudo aquilo. E aí? E se Deus me compensasse com a filha, eu jamais reclamaria. Então, Deus me abençoou, me deu ela. Tá completando um aninho, e passei um ano bem, graças a Deus, a gestação tranquila. Tive a Rafaela, nasceu saudável. E tá, e agora, ela completando um aninho, começando o tratamento de novo, mas sem reclamar. Porque tudo que eu pedi pra Deus, Deus me deu. Que foi minha filha. E vou passar essa fase de novo. Vou vencer de novo. E se Deus quiser, Deus vai me abençoar e vai me dar mais um ouro desse. Eu vou te encomenda. Será que você vai ter meu irmãozinho, filha? Tchau. Tchau. Não, esse é um presente muito precioso pra nós. Estamos muito felizes. Mais um ano de vida, saúde, né filha? E é só. Obrigado. E agora? Both in silence, white, white, like we're in a crime scene. Amém.